Mas eu sou MC Galileu, que é meu nome artístico, é um prazer te conhecer, tá dando essa entrevista pra você Como você tá fazendo entrevista com o pessoal que mora na rua Só morador de rua Só morador de rua Eu tenho uma história que é um pouco diferente Hoje, graças a Deus, eu não moro mais na rua, mas já morei na rua Graças a Deus Porque é o seguinte que é o MC Cada vez que um morador de rua senta comigo, o que eu quero, fora a história dele É que de alguma forma um dia eu saiba que ele já não tá mais na rua Porque a rua é uma desgraça Pois é A rua é uma guerra A rua é uma guerra e não só uma guerra, né? A rua é o princípio de todas as guerras, né? Porque a pessoa pra parar na rua, ela já não tá mais se dando bem com a família A pessoa já não tá mais se dando bem com os parentes A pessoa já não tá se dando bem com si mesma O penúltimo que você entrou aqui, falou isso aí Falou, eu tô na rua porque eu não me dou bem com o parente Eu não quero que nixie-se de saco de família E toda rua me dá essa liberdade Mas dá liberdade, mas também tira, né MC? É, tira, porque eu já vi muitos casos de pessoas morrendo na rua Por causa de pouca coisa, por causa de um maço de cigarro, por causa de um isqueiro Eu já cheguei a dormir aqui na Praça da Sé Já morei na Praça da Sé, inclusive Só que eu tive uma história de superação, né? Eu vi que eu tava usando muita droga Aí peguei e falei, eu preciso de ajuda Busquei ajuda Fui pra uma clínica terapêutica Passei pelo tratamento Saí da rua Quando eu saí da clínica Eu procurei um centro de acolhimento Com a minha esposa, que hoje já tem cinco anos que a gente tá junto, né? Já tô trabalhando registrado há nove meses Então, eu consegui sair da rua Mas se a pessoa não tiver vontade, não sai não, cara Cara, primeiro que você é fruto de um milagre Mas existe uma coisa, MC Que você, nesse caso, teve Que as pessoas, 99% não tem Elas não querem É verdade Elas não querem Algumas pessoas estão até entrando em contato Tirado Luiz, eu vejo aqui nos comentários do podcast Mas, pô, você não ajuda as pessoas Você só tá vindo entrevistar É que, na verdade, a pessoa pra ser ajudada Ela tem que querer ajuda, né? Ela tem que querer Eu não posso falar assim, ó Aí as pessoas não querem ajuda Eu não posso falar, olha Não adianta, a pessoa tem que querer E muitas delas Não querem Não tem força Por causa da droga Porque a rua vicia Em querer ficar nela Mas e aí? Você ficou na rua com o tempo? Eu fiquei na rua há 12 anos Tá, pô Eu fiquei 12 anos, cara Obrigado 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 Obrigado